Vocês sabem o quanto eu tava empolgado pra Pânico 6, tanto que eu fiz aí um revisitando de toda a franquia Pânico, falei sobre todos os filmes e vídeos aí unitários, e também vou fazer um especial com outras coisas, falando, por exemplo, das melhores cenas de abertura, dos melhores Ghost Faces, então tem bastante coisa pra vir aí sobre a franquia Pânico. Porém, eu já deixo logo de cara aqui, claro, nesse começo dessa crítica, Pânico 6 não me decepcionou, na verdade ele supriu tudo que eu esperava, e mesmo sabendo 80% da trama, e também quem acompanha meus vídeos deve saber, também, eu ainda assim consegui ficar angustiado, tenso e até mesmo emocionado em alguns momentos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Pânico 6 sem spoilers, falarei depois com spoilers de outro vídeo, então aguardem, vai ter sobre o final, vai ter sobre Ghost Faces, revelação, tem muita coisa pra gente falar. Porém, antes de continuar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve no canal da Botão Vermelho pra receber os próximos vídeos de Pânico, e claro, comenta lá embaixo o que você espera sobre esse filme, se você já assistiu, me conta se você gostou, e se você concorda com tudo que eu disse nesse vídeo. E vamos lá falar sobre Pânico 6. Esse sexto filme se passa meses depois do filme anterior, e vemos a Sam tentando superar o ataque da Amber e do Richie, enquanto a Tara, a Mindy e o Chad foram pra Nova York pra fazer faculdade, e a Tara deixou seu passado pra trás e tá tentando seguir em frente, ela até fez novos amigos, e o intuito dela é se tornar uma garota normal, ela não aguenta mais ser a garotinha que sofreu ataque em Woodsboro. Porém, a Sam não consegue deixar esse passado pra trás, e ela tá tentando ali ser super protetora com a Tara, fazendo assim ela até se mudar pra perto da irmã em Nova York, e a paz e tranquilidade dessas duas vai acabar, já que um novo Ghostface quer vingança por algo do passado delas, e ele vai matar todos que estiverem no seu caminho pra conseguir o que ele quer, e quando eu digo todos, é todos mesmo, esse Ghostface aí é implacável, gente, tipo assim, entrou no caminho dele e te elimina. Esse é o Ghostface mais impiedoso e brutal dessa franquia, pelo menos na minha perspectiva. Além dele matar sem pudor e piedade, ele gosta de ver as vítimas sofrendo, e você vai notar até uma certa semelhança aí entre esse Ghostface com outros Ghostfaces anteriores, e as motivações dele são bem sem sentido, e isso acaba tornando os seus atos um pouco chocantes demais, porque você pensa, é sério que esse Ghostface chegou até onde chegou por causa disso? Só é uma pena que alguns vazamentos acabaram aí cortando a nossa surpresa durante o filme, porque você esperava que tivesse uma certa surpresa em um momento X ou Y, e você não tem por conta dos vazamentos que já revelaram que vai acontecer. Entretanto, o ponto é que o que nós fãs queríamos tá presente nesse sexto filme, que no caso é a matança desenfreada. Esse filme é o mais sangrento e o mais ousado quando o assunto são as mortes, quando o assunto é o Ghostface matando, e também outras pessoas matando os Ghostfaces. Então temos aí cenas como cabeças decapitadas, temos também dentes quebrados, que é uma ceninha dolorosa, temos corpos esparramados, temos facadas na boca, temos tiros com uma espingarda, é matança atrás de matança, o Ghostface realmente ama dar uma facadinha nesse filme, então ele vai esfaquear muita gente. E algumas dessas cenas aí que ele dá umas facadas, são um pouco aí sem criatividade, porém, a gente até consegue ficar de boca aberta em algumas delas, sabe? Tipo, aaaah. E também, esse sexto filme conta com algumas das melhores cenas de perseguição da franquia. Por exemplo, a cena da Gale contra o Ghostface é impactante, tensa e eletrizante e te deixa na ponta da cadeira. Você vai torcer por ela do início ao fim, mas você também fica esperando ousadia da história do filme e torce ali pro Ghostface ser implacável, pra que ele lute muito com a Gale. E pra que essa primeira ligação que ela receba do Ghostface, vale a pena, né? Porque até agora ela não recebeu, então a gente fica pensando, nossa, a cena tem que ser muito memorável, e ela realmente é. Toda a construção dessa cena acaba se encaixando muito bem, e no final das contas, a Gale nunca desiste de lutar, e esse é um dos pontos mais fortes da cena. E também tivemos a excelente sequência do Ghostface invadindo o apartamento da Sam e da Tara. E toda a perseguição que ocorre dentro desse local me deixou muito angustiado, porque toda a construção dessa cena é envolvente, te conecta muito com os personagens, já que eles começam entregando um momento super fofo e otimista entre o quarteto de protagonista, onde os quatro conversam ali e tentam tirar o peso das costas da Sam, referente aos acontecimentos atuais que ela tá vivendo, principalmente sobre as coisas que aconteceram no filme anterior, que ainda impactam muito na vida atual dela. E esse tipo de cena só demonstra que esse filme traz um peso dramático muito forte, e também isso serve pra mostrar o quanto esse quarteto é unido, e o quanto a gente gosta de ver essa união deles. A Melissa Barreira, pra mim, foi um grande destaque desse sexto filme, porque ela tá muito mais carismática do que no filme anterior, então me conectei muito mais com ela. E o debate sobre a saúde mental dela, sobre uma possível psicopatia, é sempre apresentado pra gente de uma maneira recorrente, igual no filme anterior, só que bem mais aprofundada. E a Melissa acaba entregando uma performance bem realista, que te conecta à dor interna que ela tá sentindo, e também te mostra uma conexão ótima entre irmãs, porque a gente vê muito ela e a Tara juntas ali durante o filme, tendo que enfrentar muitas coisas, e isso acaba meio que unindo mais do que nunca as duas. E também mostrando que essa união também pode ser quebrada, e fazer com que a Tara confie na Sam e a Sam confie na Tara, independente se elas estiverem juntas ou não. Enquanto a Jane Ortega consegue entregar ótimas cenas de ação e de correria, e claro, ela tem um charme único e um carisma incomparável, e o arco dela, como eu já disse com a Sam, é muito forte. Porém, o arco que eu mais gostei foi com o Chad. Pra mim, a trama desses dois aí, além de ajudar a desenvolver melhor o personagem do Maisel Gooding, eles também conseguiram criar uma ligação única entre ele e a Tara, que gerou aí uma cena até triste em um certo ponto do filme, que você sente a dor que ela tá sentindo, e a dor que ele tá sentindo. Então, são dois personagens que ganham um certo arco, que mesmo que seja subdesenvolvido, ainda eles ganham, e no final das contas, você fica feliz por eles encontrarem essa união perfeita. E mesmo que a Diana e o Jason estejam incríveis, e que a Melissa esteja a nossa protagonista maravilhosa, ainda assim, a Jasmine Savoy Brown, interpretando a Mindy, ela consegue ser aí a personagem que mais rouba a cena. Ela é uma personagem brilhante, e as cenas dela me lembram muitas do Randy, porque ela é aquela nerd obcecada por filme, e isso acaba até servindo como uma âncora de metalinguagem, que sempre explica pro espectador as regras de uma sequência, ou no caso aqui de uma franquia, porque eles mudam meio que isso aí, durante o monólogo que ela tem. É engraçada a forma com que eles trazem meio que esses debates, essas coisas que nós, fãs, sempre pensamos enquanto a gente assiste. E essas regras, além de serem um ponto divertido, que sempre referencia os filmes anteriores, ainda assim, é só um momento divertido pra nós, porque a gente começa a teorizar sobre quem é o assassino. Será que é a Anika, a namorada da Mindy? Ou o Ethan, colega de quarto bobão do Chad? Ou a Cunha, colega de quarto da Sam? O ponto que o filme deixa claro é que todos são suspeitos. Será que é o Daniel Peguetti da Sam? Será que é o psicólogo da Sam? Tem muitas pessoas ao redor que podem ser aí os killers, né? Os ghost faces desse filme. E além disso, a Mindy também sempre deixa claro que nem todo filme precisa de uma cena pós-crédito. Então, esse filme tem uma cena pós-crédito, mas aí fica por sua conta e risco assistir. É uma cena boba que não tem muita relevância. Eu só deixo isso aqui jogado, sabe? Mas é isso. Concluindo, a Mindy é uma personagem agradável, assim como todos os outros do quarteto. E por termos personagens agradáveis e tão relacionáveis, as apostas nesse filme se tornam ainda mais altas e cada mínima cena se torna tensa. É até uma pena que a cena do metrô, que eu esperava muito, não foi muito boa, sabe? Foi a cena mais ruizinha do filme na minha perspectiva e eu vou falar sobre ela no meu vídeo com spoilers porque eu preciso falar o porquê, né? Porém, não curti muito. Eu até quero saber de vocês. Vocês curtiram essa cena? Comenta aí. Mas voltando a falar da cena do apartamento, que é uma das minhas favoritas de todo filme, eu realmente tremi de tensão nessa cena. Eu pulei da cadeira em alguns momentos. Eu fiquei com o coração disparado. Eu não tô zoando. Meu coração disparou. Principalmente na cena da escada, que foi tão impactante, que eu acho que eu realmente ali fiquei com os olhos estatelados enquanto eu tava vendo. E eu acho que vocês vão curtir demais essa cena da escada, aliás. E além dessa, também temos a cena da bodega, que tá completa no trailer, porém eu gostei da forma com que ela foi colocada no filme. Conseguiram construir essa cena de uma maneira que me deixasse ali suando o frio, graças ao gosto e face, usando uma espingarda, isso acabou elevando o nível do ataque dele na cena. E mesmo com muitos acertos durante o filme, o último ato, mesmo que tenha momentos bons, ainda assim não é lá essas coisas. Já que depois da revelação, você pensa que algumas coisas foram mal explicadas, e as motivações do gosto e face eram bobas demais. Porém, a luta final acaba compensando, eles entregam sangue e brutalidade, e a metalinguagem pós-moderna imposta nessa tal cena se torna um ponto bem abordado aqui nesse desfecho. Então acaba que fica balanceado, sabe? A revelação não foi lá essas coisas, a motivação também não, mas o resto compensou. E já que eu falei desse defeito do filme, eu acho legal pontuar que ainda tem mais acertos pra serem comentados. Como a cena de abertura, que é bem diferente do habitual, e a gente tem uma boa crítica a imitadores. Atrelado a isso, a gente também tem algumas mortes idiotas rápidas, e ao mesmo tempo expositivas. Então, aguardem as mortes expositivas, porque vocês vão ver aí muita coisa doida nessa cena de abertura. Também temos o retorno da nossa amada Kirby Reed, que finalmente volta aqui pras telas, como uma agente do FBI. E ela se junta ao detetive Bailey pra investigar os ataques do Ghostface. E a Kirby, tristemente, não tem o destaque que eu imaginava que ela teria. Eu queria muito que o papel dela fosse mais relevante pra toda a história. Porém, acaba que ela é reduzida a uma participação especial. Então, faltou um pouquinho mais do roteiro, né? Pra colocar essa personagem com mais destaque. Mas é bom eu falar que a Hayden Panitieri é uma atriz ótima, que conseguiu entregar uma das minhas cenas levinhas favoritas do filme, que no caso é a cena que ela conversa com a Mindy sobre filmes de terror. Essa cena acabou aí sendo até um alívio em relação ao resto do filme, que tava muito frenético. Então, foi algo muito especial que trouxe a essência dessa personagem e conectou essa personagem com a Mindy. Então, curti bastante a forma até com que esse filme conectava cenas de correria com cenas um pouco mais leves ou mais cômicas. Então, tudo aqui funcionou bem. Tem uma certa sinergia em tudo, sabe? E claro, a facada que a Kirby levou do Charlie é mencionada, a Jill é mencionada, outros Ghost Faces são mencionados. E é bom falar que além da ambientação em Nova York, que foi um ponto fortíssimo desse sexto filme, a gente também teve o Santuário do Ghost Face, que foi impecável em todos os detalhes. E, consecutivamente, acabou fazendo com que até os Ghost Faces dos filmes anteriores ganhassem uma certa relevância durante o filme. Então, foi pra mim um dos meus cenários favoritos aí desse sexto longa. E mesmo que Pânico 6 se mantenha na mesma fórmula dos filmes anteriores, o Rage on Silence conseguiu fazer com que o filme ainda se tornasse refrescante e também fez com que nenhum filme dessa franquia se tornasse ruim, porque não tem um filme ruim na franquia Pânico. Todos são bons e às vezes tem um filme que é um pouco mais fraco em relação aos outros. Mas, no geral, a franquia Pânico é muito boa. A cinematografia, por exemplo, desse sexto filme tá ainda melhor, os figurinos são mais memoráveis, o roteiro do filme, mesmo que tenha buracos e incoerências, ainda assim traz uma agradável abordagem até um comentário a fake news que é o mal da nossa atual sociedade e, claro, traz muito debate sobre a gente ter um legado, mas que também o nosso próprio legado pode ser traçado por nós mesmos, sem a necessidade da gente depender do nosso passado. E também a gente pode escolher a nossa própria família. Então, não é laço de sangue que conecta você a alguém, você pode escolher a sua família. E, a propósito, o filme ainda traz o debate sobre pessoas tentarem lucrar com a desgraça dos outros. Koff Koff, Gayle Weathers, escrevendo um livro que você prometeu que não escreveria. Ai, mas outra pessoa vai escrever. Gayle, pelo amor de Deus, você prometeu, né? E aí, a Sam ficou brava e é sobre isso, vocês vão ver, assistindo o filme. No geral, o Pânico 6 é o mais dramático da franquia, teve sequências de ação eletrizantes, teve uma violência da boa, teve um ritmo envolvente e a dinâmica dos sobreviventes é tudo pra mim, gente. Ah, como eu amo eles. Sendo que a nossa atriz legada, o Kourtney Cox sempre é elegante e maravilhosa em todas as cenas da Gayle, enquanto a geração nova não fica pra trás e sempre me faziam sentir um quentinho no coração. E pra finalizar, nós temos aqui uma trilha sonora muito melhor do que a do filme anterior e também, eu ouso dizer, que é uma das melhores da franquia. Gostei muito das referências dessa trilha sonora aos filmes anteriores e também conseguiu encontrar um rock que funcionasse, um pop às vezes. Pra mim, funcionou tudo perfeitamente bem aqui. E era isso que eu tinha pra falar sobre Pânico 6. Vocês acham que eu consegui expressar tudo o que eu queria nesse vídeo? Eu ainda acho que não. Tem bastante coisa pra falar no vídeo com spoiler. Mas é isso. Vai ficar pro próximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Me conta as suas expectativas lá embaixo. Me conta se você assistiu e gostou, o que você achou. Enfim, coloca lá. Não esquece de se inscrever aí no canal. Muito obrigado, gente. Beijo e tchau!